Olá, aqui é o André Luiz e o que muitas empresas estão fazendo hoje no mercado nacional é apostando na estratégia do Inbound, que é a geração de conteúdo através de um e-book, webinar, posts, vídeos como esses que eu tenho feito aqui no meu canal para atrair cada vez mais pessoas interessadas no determinado assunto. O que eu quero conversar nesse vídeo é uma sugestão que você pode aplicar, inclusive na sua região, você que é representante comercial, você que não tem uma empresa de software, é o vendedor de uma empresa, como você pode fazer exatamente o mesmo processo, só que através de eventos. Então é muito legal e é isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Por várias vezes eu organizei eventos para nós vendermos o nosso software. Então o que eu fiz? Eu reservei um espaço mais ou menos parecido com esse aqui, convidei os meus prospects para apresentar uma solução que nós vendíamos. E a ideia era simplesmente fazer uma demonstração a um custo reduzido para um número grande de pessoas. Em 2010 começaram a acontecer aí as passagens, as empresas começaram a ter que se adequar à nota fiscal eletrônica. E eu representava na época para uma empresa de software, eu representava algumas empresas que tinham uma solução em nota fiscal eletrônica. O que aconteceu é que muita gente, muitos clientes de prospects inclusive, acabaram se concentrando em mim a informação de tudo o que acontecia sobre nota fiscal eletrônica. E eu não tinha conhecimento, na verdade, nem propriedade para dar suporte para essas empresas. Então eu me vi ali numa sequência de ter que estudar todo o processo, tudo o que estava acontecendo com nota fiscal eletrônica ou a parte técnica inclusive, que a maioria dos meus clientes sabiam que eu vim da área técnica, então eles sabiam que eu tinha algum conhecimento. E eu estava lá estudando mais do que vendendo. O que aconteceu? Um dos nossos parceiros na época estava participando lá em Brasília de todo o projeto, ele tinha bastante informação sobre toda a parte técnica. E eu resolvi então organizar um evento onde as pessoas pudessem tirar todas as dúvidas sobre tudo o que está acontecendo, inclusive sobre as decisões a partir do que você faz, para nós podermos atender a todas as dúvidas, todo mundo que estava meio que me sobrecarregando, vamos dizer assim. E o evento foi um sucesso, porque todo mundo queria adquirir aquela informação, queria saber exatamente o que estava acontecendo. Nós lotamos a sala e foi muito bacana, porque a partir dali todas as pessoas passaram, ao invés de eu, depois do evento, procurar as pessoas para vender o produto que nós estávamos demonstrando daquele parceiro e de outros parceiros, inclusive, de nota fiscal eletrônica, ao invés de eu procurar e nós termos que prospectar, as pessoas que participaram daquele evento começaram a me procurar para pedir uma proposta ou para fazer uma nova apresentação, para ver se tinha aderência com o que eles estavam fazendo, com o mercado e etc. Então eu contei essa história para você e fiz, inclusive, a menção da estratégia de marketing digital, porque tem tudo a ver quando a gente vai organizar um evento presencial também e que nós vamos convidar as pessoas para participar desses eventos. Então quando a gente faz a estratégia de marketing balde, nós compartilhamos conhecimento. E quando você for fazer um evento, você também tem que, ao invés de falar da sua solução, que não dá certo, isso por experiência própria, eu estou trocando com você, que não dá certo, fazer um evento para falar da sua solução, você tem que compartilhar conhecimento. E aí, obviamente, os seus clientes, o seu prospect, você tem que entender o que é interessante para ele. Então essa carta que eu quero dar para você é a seguinte, a primeira coisa que você precisa definir é o tema do evento. O tema tem que ser algo que seja uma solução ou um problema, algo que realmente vai ajudar o seu prospect ou a sua carteira de clientes a resolver um problema. E como você, às vezes, o vendedor, ele não tem o conhecimento pleno sobre todo um processo, como é que você pode definir o tema e como é que você pode trazer uma pessoa para falar desse tema dentro de um evento presencial? Você pode fazer uma pesquisa com os seus clientes ou até mesmo na sua área de atendimento, quais são as principais dúvidas que você tem lá no suporte para resolver ou trazer uma forma de resolver esses problemas através de um evento. Aí você monta uma palestra, um workshop de como resolver esses problemas. Agora, se você não tem esse conhecimento, como eu no passado, não tinha propriedade para falar sobre o processo de nota fiscal eletrônica, você pode convidar um professor de uma faculdade, de uma universidade de perto da sua região, você pode convidar para palestrar um consultor de empresa, um consultor do SEBRAE, fazer uma parceria com alguma associação comercial e industrial da sua região, porque ele também tem interesse em compartilhar conhecimento, que aquele público que vai participar desse evento provavelmente vai comprar a consultoria ou assessoria dele. Então você pode convidar um terceiro para falar sobre um tema que você sabe que é interessante para o seu prospecto também. Durante o evento, é muito importante você não usar esse espaço para ficar falando do seu software. Então como é que você pode organizar? Organiza, vamos supor que você vai organizar um evento de uma hora. E aí nessa uma hora, você tem, entre essa uma hora, você dá um intervalo de 15 minutos. Durante esses 15 minutos, eu inclusive tenho um outro vídeo falando de como prospectar em eventos, aqui no meu canal, você pode ver que eu estou falando de bolar uma estratégia para ser altamente eficiente e conversar com o maior número de pessoas possíveis. Deixa cartão de visita em tudo quanto é bolso que você tem e vai conversar. Você vai fazer uma pequena abordagem. Olha, que bom que você veio, eu gostei da sua presença. Olha só, nós estamos, eu tenho aqui bastante gente para conversar. Eu queria, se possível, conversar com você depois do nosso evento. Eu posso ligar para a sua empresa? Você tem um cartão? Aí depois do evento, semana que vem, terça, quarta, quinta, eu ligo para você, para nós conversarmos sobre uma ideia que eu tenho para resolver, inclusive, problemas que a gente está abordando aqui. O que você acha? Pode ser? Pode ser. Troca cartão, vai para o próximo. 15 minutinhos, meia hora de coffee break ali, para você conversar com o maior número de pessoas possíveis. Então, dessa forma, você consegue fazer uma prospecção muito legal, de uma forma mais barata, usando mais ou menos a mesma estratégia do embalo de marketing, que é compartilhamento de conteúdo. Então, você pode fazer, você mesmo, que é o vendedor, que é representante, não tem um site, não tem uma estratégia de conteúdo, você pode fazer isso através de eventos também. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica e que possa também compartilhar com a sua equipe e bolar uma forma aí de como é que vocês podem organizar esses eventos. Então, se você gostou, não esqueça de curtir aqui e se inscrever no meu canal para poder receber as próximas atualizações e compartilhe com seus amigos, que são vendedores de software também. E nós vamos fazer juntos dessa a maior comunidade e compartilhamento de práticas de venda de software do Brasil. Um grande abraço e até breve!